Agora vamos dar um pouquinho de assunto, vamos trazer a história aqui para Terezinha. Ontem aconteceu aquela votação lá na Câmara Municipal a respeito de um projeto... Polêmica muito grande. Polêmica muito grande. Um projeto da vereadora Cida Santiago, do PHS, a respeito da climatização dos ônibus que hoje fazem o serviço de transporte público urbano em Terezinha. Colocar ar-condicionado dentro dos ônibus, mais frio. Colocar ar-condicionado nos ônibus. Pois bem, as redes sociais foram inundadas, WhatsApp, Facebook, Instagram, inundadas de protestos e piadas com os vereadores que votaram contra. Agora vamos fazer aqui um pouco de justiça, Luiz. Explica para a população o que está acontecendo. Já existe um plano, um projeto, uma lei, um cronograma para que parte da frota de ônibus que circula hoje em Terezinha seja climatizada. E não era a votação de ontem que ia acelerar isso. Na verdade, essa votação, mesmo que tivesse acontecido favoravelmente ao projeto, que de certa maneira não previa de onde ia sair o dinheiro disso, a pessoa assim... Ah, mas o Luiz, ele aguenta, está pagando R$ 2,50, ele aguenta pagar R$ 3,00 se for para ter ar-condicionado nos ônibus. As pessoas dizem isso, mas não perguntaram para o Luiz, nem explicaram para o Luiz se esse aumento da tarifa, para ele se justifica. Porque se você aumentar de R$ 20,50 a passagem, cada passagem, no final do mês, uma pessoa que pega dois ônibus, ela vai estar gastando aí de R$ 20,00 a R$ 30,00 a mais do orçamento dela, sei lá, será que ela vai achar isso justo? E esse dinheiro já é contado? E voltando para o mérito. E tem que aumentar, a passagem tem que aumentar. Se colocar o ar-condicionado, tem que aumentar. É, é muito difícil, porque assim, em Terezina, e ninguém está dizendo aqui que empresário, os empresários do CETUT, principalmente, são pessoas boazinhas, enfim. Mas, de toda maneira, a passagem em Terezina, ela passou represada há muito tempo. O que deve ser cobrado, inclusive por todos os vereadores, é, em primeiro lugar, a transparência, publicidade e cumprimento do cronograma que já existe para a climatização. A melhoria do serviço. Não adianta, Luiz, eu botar hoje aqui mais um projeto e esse projeto não ser cobrado. Aí, ano que vem, vai ter um cara fazendo uma outra lei. Existe já uma lei. Quer melhorar? Quer aumentar o percentual? Emenda a lei que já existe. Ou seja, você amplia a repercussão dessa lei. E outra coisa, se os internautas estão protestando contra os vereadores, e é bom que isso aconteça, até para ver se as pessoas despertam um pouco para a política do dia a dia, e não para a política eleitoral apenas. Agora, a bancada do prefeito, e o prefeito é quem deve ser cobrado, a bancada faz o que o prefeito pede, aliás, o que o prefeito manda. Estavam até falando naquela musiquinha, não tem aquela música do Luan Santana? É só você fazer assim, que eu voto. Então está terminando o balanceiro. Eu vou dizer que eles votaram. As cobranças têm que ir para cima também do prefeito Firmino.